1, 1, 2, 3, 2 pessoas em cada bolinha, 2 pessoas, 2 pessoas ali ó, 2 ali, esse aí tá apagado, vai pra cá lá, ali corre veja aí quem ficou de fora, 2 pessoas em cada bola tem 5 que foi apagado, lembre disso já, alguém que ficou fora dos símbolos, vai pra lá, pra trás da linha vai ser apagado mais um símbolo, apaga aí, apaga aí peraí Matheus acende um aí, esse aí acendo aí